Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vem mais para comentar sobre o software que nós estamos desenvolvendo para cálculo de instalação de bombeamento, onde o objetivo é encontrar o HB da bomba, a altura manométrica da bomba. Nós já falamos disso em outro momento, onde nós explicávamos, nós estávamos em outro estágio e agora já avançou um pouco e nós já temos um arquivo executável, então não precisa mais do Python para poder rodar esse arquivo e a gente trabalha, está trabalhando com a nossa ideia de trabalhar com duas planilhas, uma planilha de entrada de dados, que é essa aqui que vocês estão vendo, vocês podem ver aqui tem água, o óleo, aí você consegue colocar qual é a unidade, escolher a unidade aqui, que a gente colocou algumas, a pressão por exemplo, você tem várias pressões para poder escolher várias unidades e aqui tem os dados e a parte da instalação aqui, eu já deixei algumas coisas preenchidas só para demonstrar mesmo. E uma uma planilha de resultado, então note aqui que os valores estão todos zerados, aqui e essa parte aqui mostra os dados que foram utilizados no cálculo para conferência, então aqui também tem todos os, veja que todos os valores estão zero e aqui mais embaixo que são os dados da instalação, a pressão, a perda de carga, altura manométrica que é o que mais interessa para mostrar a gente em termos de dimensionamento, a potência hidráulica e também o NPSH disponível da instalação. E veja que eu tenho alguns gráficos também da curva do sistema, que a gente tem vários gráficos em função da unidade da vazão, ele só muda a escala na verdade, é a mesma coisa, veja que está tudo branco, eu vou até fechar aqui esse arquivo, se ele tiver aberto não funciona, e aí eu vou lá na clicar na minha pasta, eu tenho aqui já o executável aqui, não dá para você ver, está meio pequenininho né, mas eu tenho um executável aqui, quando eu clico no executável, ele vai abrir uma janela para gente, é que vocês conseguem ver aí, aí vai fazer algumas perguntas e eu estou respondendo rápido só para mostrar né, uma vez que você respondeu as perguntas, ele vai puxar os dados da planilha, vai fazer o cálculo e devolver para a planilha de saída. Agora já acabou, se eu entrar aqui né, vou abrir agora os dados de saída, e aí o que que vai acontecer? Já os valores já estão todos preenchidos, então o software acabou de preencher para gente, fez os cálculos né, aquela planilha que estava tudo em branco né, já está preenchida, e inclusive os gráficos né, deixa eu só diminuir um pouco aqui, os gráficos que estavam né, todo estava branco, também já tá né, pintadinho aqui bonitinho nas várias escalas, então dependendo da vazão que você estiver trabalhando né, fica melhor ver em metros cúbicos por segundo, ou por exemplo, os inítulos por segundo né, então numericamente é a mesma coisa, mas em termos de escala né, você consegue visualizar melhor aqui né, nesse exemplo aqui, acho que metro cúbico por minuto, ficaria interessante né, que ele vai ter oito metros cúbicos por minuto, mas enfim, depende do valor que você quer tratar. E é isso né, só para mostrar aí o desenvolvimento do nosso software, que a gente pretende incorporar no nosso treinamento especificação de bomba centríaca. Beleza pessoal, um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.